É impressionante a força que Éramos Seis da Maria José do Pré tem e o vigor com que ele vem sendo recebido pelo público leitor desde a sua publicação lá em 1943, quando ele de imediato teve uma ótima acolhida do público, inclusive de nomes célebres como Monteiro Lobato, que passou a ser um entusiasta da obra e desde então nunca parou de conquistar os leitores, de ser lido e adaptado. Já em 1945 era feita uma radionovela dessa história para a Rádio Tupi. No mesmo ano, um cineasta argentino filmou o que é ainda hoje o único filme feito a respeito da obra e a partir de 1958, cinco adaptações para telenovelas foram feitas. Sendo as mais célebres e recordadas pelo público hoje em dia, as adaptações para o SBT, em 1994, em que a protagonista é a Irene Ravach e a mais recente pela TV Globo, em 2019, em que a protagonista é a Glória Pires. Essa edição que eu tenho em mãos é a 43ª edição de 2020 e a 10ª impressão. Este é o livro mais comprado através do meu link na Amazon durante todo o ano de 2021. Hoje vamos descobrir os motivos pelos quais essa obra tão célebre é tão querida de tanta gente. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você colabora com o canal. A Maria José Dupré é uma importante escritora brasileira que nasceu em 1898 e morreu em 1984. Ela é paulista e, portanto, viveu aí ao longo de todo o século XX, pegando o finalzinho do século XIX. Portanto, foi uma testemunha ocular das grandes transformações sociais pelas quais passamos ao longo do século. A Maria José Dupré, além de célebre pela escrita de Éramos VI e da sua continuação, intitulada Dona Lola, também é muito célebre por outros livros adultos que escreveu e também por vários livros infantis que ainda hoje são publicados e muito lidos. Livros que se consagraram no âmbito da coleção Vagalume da Editora Ática, que tantos de nós lemos na juventude. A Maria José Dupré não foi só escritora. Uma faceta menos conhecida dela é a de editora. Ela fundou, ao lado de Caio Prado Júnior, historiador, Arthur Neves, um famoso editor da Companhia Editora Nacional, Monteiro Lobato, a editora brasiliense, uma editora incontornável dentro do mercado editorial brasileiro, que publicou as obras do Lobato ao longo de tantos anos, entre várias outras. E do que trata, então, essa história tão célebre? Éramos VI. O título já é um ótimo resumo da história. Afinal, nós temos o verbo aqui no pretérito e temos o resumo de quem são os personagens e das interações que eles recebem. Essa é uma história narrada em primeira pessoa pela matriarca da família Lemos, a dona Lola, depois de alguns anos e de já não serem mais os seis em sua casa, se recordando de como era a sua vida de casada, de mãe, ao longo dos anos, numa faixa de tempo que se estende mais ou menos de 1912, 1914 até 1946. Esse foi o período em que ela se casou, em que ela teve quatro filhos, daí serem seis, ela, o marido e os quatro filhos, em que esses filhos cresceram, se desenvolveram e, por fim, saíram para o mundo, cada um ao seu modo. Essa é a história de uma casa cheia que vai se esvaziando que o livro traz. A Lola era casada com o Júlio, um comerciante da época, um empregado numa loja. Eles não eram ricos, mas também não eram excessivamente pobres e eles integravam ali uma classe média que lutava para manter a sua posição. Eles tiveram quatro filhos, o Carlos, o Alfredo, o Júlio e a Isabel. Cada um dos filhos, como é próprio numa saga familiar e em qualquer família, na verdade, tem uma característica diferente. O Carlos é o primogênito, o responsável, o estudioso, deseja ser médico. O Alfredo, por outro lado, desde criança, foi alguém mais taciturno, mais da pavirada, rebelde, que ficava ali com os moleques da rua, os moleques de má fama, os trombadinhas, como diríamos hoje em dia, e que depois, quando cresce, continua dando problemas para a família, não se insere no mercado de trabalho, não quer ter uma vida muito regulada, e se envolve em episódios, assim, que chamam a atenção e causam preocupação na família. O Júlio, o Júlio Júnior, né, o Julinho, como eles chamam, por outro lado, é aquele filho mais esperto, mais vocacionado para o comércio, que desde a infância já vendia suas coisinhas, ganhava o seu dinheirinho e que acaba se dando bem na vida. Enquanto a Isabel é a filha mais querida do pai, a única menina entre os quatro filhos, naquela época, dado o horizonte limitado de perspectivas das mulheres, ambicionava fazer um bom casamento, além de ser professora ou datilógrafa, porque essas são as formações nas quais ela se esforça. E ela tem um protagonismo aqui no sentido de retratar a questão do divórcio, que ainda era muito mal vista na época final, ela se apaixona por um homem casado, porém desquitado, e isso obviamente era pessimamente visto pela família. Essa é uma família paulista. Eles moram em São Paulo, capital, numa época em que São Paulo cresce, em que o processo de urbanização do país se acelera. A família de ambos, tanto do Júlio quanto da Lola, que na verdade se chama Eleonora, ela vem de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Itapetininga. Portanto, vários parentes dos dois vivem lá e a todo o tempo há um trânsito de personagens entre a capital e Itapetininga. E, portanto, um contraste dos diferentes modos de se viver na capital e no interior. Mas aqui, apesar de se tratar de capital interior, já não se trata mais de um contexto rural. Nenhum dos personagens aqui trabalha numa fazenda com criação de animais. Trata-se apenas de um contexto urbano. Um menor e outro maior, que é a capital que se urbaniza. A capital em que os ricos ainda moram próximos aos pobres. Em que as divisões rígidas de bairro ainda não se estabeleceu. E em que a família Lemos, da Lola, compra a duras penas e a longas prestações uma casa, que é onde eles vão viver e a história vai se passar, na Avenida Angélica, que naquela época crescia. Havia os mais pobres, os mais remediados e também alguns palacetes em que os ricos viviam. Sob muitos aspectos, esta é uma história muito simples, muito típica. Porque ela vai falar sobre as relações familiares de uma família brasileira de classe média baixa no começo do século. Mas, ao mesmo tempo, ela cala tão fundo nos leitores ainda hoje justamente porque esses padrões de vida se repetem ao longo de todo o século XX e eu diria até as proximidades do XXI. Quantos de nós ou de nossos pais não viveram em casas urbanas, simples, com muitos irmãos, tendo que cada um ajudar nas despesas da família, cada um com as suas características, lutando pela sobrevivência, num contexto em que o país não ajuda muito, em que as divisões sociais são marcadas, em que se trabalha muito, ganha-se pouco, há outros muito ricos, que pouco ajudam os pobres. Essa história, na verdade, é tão célebre porque ela é a história da maioria dos brasileiros, de grande parte deles. E a Maria José Dupré é muito feliz aqui ao dar a narrativa à matriarca, à dona Lola, a essa mãe, a essa mulher, sob tantos outros aspectos, silenciada. E por quê? Porque ela se sacrifica pelo marido, se sacrifica pelos filhos, vai ali se consumindo para que aquelas outras vidas possam vingar. E ao dar voz a ela, a Maria José Dupré permite que nós tenhamos acesso ao cotidiano de uma dona de casa, de tantas de nossas mães, avós, tias, que é aparentemente simples, aparentemente repetitivo, mas é cheio de tensões, cheio de expectativas, cheio de pequenos lances, de pequenas alegrias. E esse olhar arguto da Maria José Dupré para essas situações que, de outra maneira, passariam esquecidas, é o que torna essa obra tão grandiosa. Porque isso se torna registro literário e passa a fazer parte de um patrimônio de memória comum do país e não se perde mais. Esse é o grande trunfo do livro. Então aqui a gente vai encontrar doces como o bom bocado, que fazia tempo que eu não ouvia falar desse doce. Aquela situação de, por se tratar de uma família simples, na hora da sobremesa, você comeu uma goiabada, uma goiabada que vinha em lata, em pedaços. Quantos de nós já não comemos esse tipo de goiabada? quando a família passa por uma perda financeira maior, não se come carne todos os dias, às vezes se come carne apenas aos domingos. Quantos de nós já não ouvimos esses relatos de que a carne era escassa, era preciso arrumar outras formas de se alimentar mais baratas? As irmãs e, por fim, a própria Lola se dedicam primeiro a fazer tricô para fora para ajudar nas despesas da família e depois a fazer doces e salgados. Elas eram exímias doceiras e salgadeiras e assim elas ajudavam a sustentar a família. A Lola ia fazendo as suas pequenas economias, mas sempre tinha o Alfredo que é aquele filho mais vagal que ficava consumindo as economias da mãe. Quantos de nós não vimos situações parecidas em nossas famílias? Além, então, dessa história familiar muito tocante, muito cheia de detalhes significativos envolventes e emocionantes para o leitor em que rola toda essa identificação. Esse livro, como eu disse, ele parte de 14 e vai até a 46. Ou seja, ele fala muito mais do que de uma família apenas. Ele fala de um país, de um momento decisivo para o país e para o mundo. Ele vai falar, por exemplo, não só desse processo de urbanização de São Paulo, de crescimento, como também das revoluções de 24 e 32 que se abateram sobre São Paulo, esses conflitos hélicos que houve ali, de como isso afetou essas famílias diretamente. Ele vai falar do finalzinho da Primeira Guerra, do Entreguerras, e vai pontuar aqui no final o início da Segunda Guerra Mundial e também como isso foi visto e recebido pelas pessoas simples. Ele vai retratar muito bem as desigualdades sociais. O Júlio é um marido meio encarniçado, meio violento. A gente não vê nenhuma cena de agressão física à Lula. Mas há muita agressão verbal, há muita agressão psicológica e ele bebe muito. Esse é um problema também muito comum nas famílias brasileiras do homem que bebe muito. Só que a gente vê também que ele trabalha para caramba, ganha pouco. As condições de trabalho ainda são muito precárias, as leis trabalhistas são incipientes, trabalha-se 12 horas sem mais nem menos. Surgem aqui oportunidades dele acender de vida, mas são muito custosas, ele precisa investir, não tem como investir. Eles compram essa casa e assim, sofrem para caramba para pagar as prestações e não perder a casa. Quanto disso ainda não acontece hoje em dia entre nós? Esse livro também mostra as diferenças entre os ricos e os pobres, a desigualdade social muito grande, há os parentes ricos, os parentes ricos que estão lá distantes, tem seus modos, toda a parte de se viver e estar no mundo, mas que há um contato e esses contatos são sempre muito tensos e ao mesmo tempo interessantes porque é uma janela que se abre para os mais simples. E esses parentes ricos, por mais que sejam distantes, encastelados em si mesmos, às vezes ajudam e essas ajudas são muito necessárias para os parentes mais pobres. A suscetibilidade das famílias também fica muito bem retratada aqui. Nós temos uma família de classe média remediada que vai se desenvolvendo bem, os filhos vão estudando, tem chances reais deles se formarem, fazerem uma graduação, mas a partir de um determinado momento em que o Júlio já não pode concorrer para as despesas da forma como concorria antes, o Júlio é o patriarca, o marido e o pai, essa família se desestabiliza completamente, quase passa fome de verdade. As possibilidades de ascensão social que esses filhos realmente tinham começam a ser frustradas e a gente percebe que não há nenhum sistema de proteção social e isso pesa muito sobre essas famílias. Elas precisam, quando já não tem a renda de um dos seus membros, principalmente o membro principal, o pai da família, precisam se desdobrar em mil para conseguir se manter minimamente. Obviamente, eles vão quase perder a casa no finalzinho das contas e isso é todo um drama aqui na história. A condição da mulher é muito bem retratada, né? Essa personagem para mim é um registro precioso na nossa literatura do que é ser mulher no Brasil. Ela é arquetípica sob vários sentidos. Então, quem se dedica aos estudos do feminino, à literatura escrita por mulheres, ao feminismo, não pode deixar de passar por esse livro porque ele é extremamente significativo. Aqui também nós vemos a situação do negro, ainda que de forma pontual, é preciso ter olhos para ver isso. Mas você percebe que apesar de se tratar de uma família de classe média baixa, eles estão num momento histórico em que a escravidão terminou há poucas décadas. Então, eles mantêm uma empregada, essa empregada é sempre alguém assim, bem tratada, querida pela família, mas você percebe que é um ser humano à parte, que não é considerado na mesma categoria dos membros da família ou dos vizinhos brancos. Há um todo um distanciamento, uma forma de pensar diferente em relação a ele. E também em outras referências a pessoas negras conhecidas, percebe-se, né, o grande abismo que há entre essas vidas. livro, apesar de muito triste, meio melancólico às vezes, não é apenas uma sucessão de recordações saudosistas, é um livro muito lírico, não, é um livro cheio de ação também, porque, obviamente, numa família de seis pessoas, quatro filhos crescendo, muita coisa acontece. A gente vai acompanhar aqui com expectativa a doença da mãe da Lola lá em Itapetilinga, As Tentativas de Cura e, por fim, o seu falecimento. A gente acompanha aqui a crise econômica, esse é um capítulo especialmente doloroso e longo do livro, porque é muito difícil para eles, assim, voltarem a ter um chão um pouco mais firme depois de um determinado fato X que acontece. Temos o drama da Isabel que se envolve com esse homem que é desquitado, quanto isso custa em termos de relações sociais esgarçadas, relações familiares esgarçadas, distanciamento. Esse filho que é meio da pavirada e que se envolve em umas presepadas e coloca toda a família em aflição. Essa necessidade de pagar essa casa e não conseguirem e chegar no último minuto não terem dinheiro, esse drama vai nos consumindo. As doenças que se abatem sobre os membros da família, enfim, é um livro, gente, muito redondo, muito bem feito. Eu dei cinco estrelas para ele no Scooby assim, sem pestanejar, porque não tem o que falar, ele é muito bom sobre todos os aspectos, muito bem escrito, tem a trama em si mesmo é muito interessante, essa saga familiar funciona muito bem, esse espelho do Brasil, ele é muito nítido, ele é muito exato. momentos cômicos aqui também no livro, como a Dona Genu que é uma vizinha que ao mesmo tempo que ela é muito solícita, ela é muito prestativa, ela tem um ar meio macabro, porque sempre que ela ouve falar que alguém está doente, ela já fica toda oriçada e vai lá para ajudar a pessoa, mas como se assim, já estivesse pressentindo aquela morte e quando a pessoa morre, ela adora preparar o corpo, se desvelar ali no preparativo do velório, do enterro, ajudar nessa hora que quase ninguém quer ajudar. E essas conversas entre vizinhas são uma delícia, como não se identificar com essas conversas entre vizinhas, o tipo de comentários que elas fazem a respeito das coisas. Elas, por exemplo, gente, pensam que graça que é esse livro, elas sobem num tamburete para conversar uma com a outra através do muro que separa as suas casas. Quem também que mora em interior já não viu essa cena acontecer? Enfim, fica a dica desse livro indispensável. Eu acredito que esse seja um livro, assim, incontornável da história da nossa literatura, da nossa própria história, um registro documental dos modos de ser e estar no Brasil, tanto no começo do século XX como ainda hoje em várias partes do nosso país, eu posso apostar. Espero que tenham gostado, se gostaram, deem um like, deixem nos comentários se já leram, se já assistiram a novela, se concordam com as minhas impressões, se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo, vejam-me no meu blog e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!